Sala de aula do Ensino Fundamental 2. Adolescentes vivendo a transição para o ensino médio. No meio do caminho, a repetência, a distorção de idade e série e o abandono escolar são os desafios. Um dos grandes desafios para os nossos anos finais é a gente colocar esse menino e essa menina para debater os seus projetos de vida. E nesses seus projetos de vida, enquanto adolescente, que daqui a pouco vai estar escolhendo uma profissão nos anos no ensino médio, ele se vê se perguntando, tá, mas qual é o meu projeto de vida? A questão veio parar neste seminário internacional, num debate sobre o que as escolas podem oferecer como incentivo aos alunos do sexto ao nono ano na preparação para o ensino médio. O encontro reúne cerca de 150 especialistas de diversas áreas da educação do Brasil, dos Estados Unidos e de Portugal. As conversas giram em torno da troca de experiências de programas bem-sucedidos, como o de Portugal, um país de 10 milhões de habitantes e que nos últimos quatro anos reduziu a evasão escolar de 25 para 13%. Nós, em Portugal, há alguma coisa que conseguimos fazer bem e eu, para sintetizar isso, falaria três ou quatro pontos. O primeiro ponto, que é um ponto central, é o currículo. O segundo ponto é a avaliação dos resultados. O terceiro ponto é incentivos aos professores e às escolas e reconhecimento dos bons resultados. Tem pouca discussão sobre esse ciclo, ou seja, tem bastante discussão sobre a questão da educação inicial, sobre o ensino médio. A educação fundamental também tem discussão, mas nessa segunda parte do ensino fundamental tem pouca pesquisa também. Se a gente procurar, tem poucos dados, pouca informação e poucas políticas públicas que são direcionadas para essa fase da educação. A expectativa com o seminário é elaborar soluções concretas para serem incluídas na base comum curricular que, além de assegurar o aprendizado, deve preparar o adolescente para enfrentar os desafios do mundo atual. Você pensar o sexto ou nono como uma etapa para melhorar o ensino médio, para melhorar o ingresso nas universidades, para melhorar o perfil do jovem brasileiro, ele é fundamental.